Estamos nas semanas finais, aliás, há duas semanas do Campeonato Brasileiro, na qual a professora Renata Mugiati vai estrear. E estamos nos momentos especiais da preparação. Um pequeno circuito que vai incluir dois exercícios para dorsal e um para peitoral. Acompanhe. Vamos lá, Renata. Salientando que, nesse momento, o exercício apenas é feito de forma submáxima. Não trabalhamos a falha total nesta fase da preparação da atleta. Vamos lá, Renata. Puxa forte. Acelera. Acelera. Mais dois. Um. Ok, sensou lá em cima. Chão. Exercício utilizando o peso do próprio corpo. Fecha um pouquinho mais a encunhadura. Perfeito, vai lá. Flexão de braço. Não se deseja um peitoral muito avolumado para as mulheres. Vai lá. Força. Dois. Um. Ok. O terceiro exercício. Aí. Vai lá, Renata. Isso. Acelera. Lá na frente. Estende o braço. Força. Mais. Dois. Um. Fechou. Ok. Difícil, né, Renata? Muito difícil. Essa fase da preparação não é fácil, né? Momento decisivo, os dias finais. É muito difícil, mas porém muito satisfatório. Fiquem de olho nas nossas dicas. Tainos. Tainos.